Marte, Marte! Marte, Marte! Marte, Marte, Marte! Altem, Marte! Ante! Ante, Marte, Marte! OK! Bola! Tchau, Tchau! Ante, Ante! Ante! Ante o que porra? Tchau, Tchau! Boa dia, Boa dia! Avaria! Não, 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 não. você está eu já estou dígate você está dígate 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 fã é isso já que trae que leva é lá nós ai eu quero te dizer eu quero A Câmara Boquinesa. 1, 2, 3, versos de finalizar Obrigado.